Ah, vocês já chegaram! Sejam bem-vindos! Olá, amiguinhos! Que delícia ter você aqui comigo! Eu estava arrumando as coisas aqui para a gente passar mais um tempo juntinhos aqui no nosso Bíblia em Companhia! É! Sejam todos muito, muito bem-vindos! E vamos começar? É, vamos começar com o quê? Com a história bíblica! Isso mesmo! Já está na hora! É hora! É hora da história! Isso mesmo! É hora! É hora! É hora da história! Na história de hoje, nós vamos lá para o Sermão do Monte! Sim, Jesus estava lá no monte conversando com as pessoas e ele falou a respeito dos dois caminhos e duas portas. No Bíblia da semana passada, nós aprendemos que Jesus é a porta e quem passa por essa porta recebe a salvação. Mas, aqui em Mateus, ele está falando a respeito de duas portas, de dois caminhos. Jesus está nos ensinando a fazer boas escolhas. Vamos conhecer, então, a outra porta que existe? Já aprendemos que Jesus é a porta que leva a salvação. Mas, aqui ele fala de duas portas. Vamos ler. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, Jesus está falando de uma porta larga, uma porta grande. E ele disse que muitas pessoas passam por ela. Primeiro, vamos falar sobre esse caminho que a porta larga nos leva. Que leva a perdição. Então, o que será que Jesus queria dizer quando ele estava falando desse caminho largo, dessa porta larga? Ele estava falando das coisas erradas que a maioria das pessoas fazem. Vamos ver, então? Vamos conhecer esse caminho? Vejam esse caminho, como ele é cheio de coisa. É esse caminho que leva o quê? A porta larga. Então, nós vamos conhecer um pouquinho desse caminho. E eu tenho aqui algumas placas de trânsito para nos ajudar. Porque quando a gente está no caminho, na rua, tem as placas de trânsito, não é verdade? Então, a primeira placa que eu quero mostrar para você é um caminho sinuoso, cheio de curva. É um caminho perigoso. Quando a gente vê essa placa lá no trânsito, a gente sabe que precisa tomar muito cuidado, porque é cheio de curva. Olha o que diz aqui. Não seguir os ensinos de Jesus. Não é uma coisa boa. Tome muito cuidado. Contar mentira para os outros. É, todo mundo conta aquela mentirinha, né? Mas, isso não é para a gente. Roubar coisas que eu desejo. Às vezes, eu quero ter coisas e meus pais não podem me dar. Ah, vou pegar do meu amigo. Oh, oh. Pare. Isso é muito perigoso. Não pegue coisas que não são suas. Não conte mentira para os outros. É, isso daí pode te trazer muitos problemas. Não obedecer aos pais. Às vezes, os pais dizem para a gente. Não faça, não faça. A gente não obedece. Colar na prova. Todos os meus amigos colam. Eu também vou colar. Não entre nessa. Isso é uma fria. Colar é errado. Veja o que as placas têm nos ensinado. Se vingar. Alguém fez algo para mim. Eu vou fazer igual. Vai me pagar. A vingança não é uma coisa boa. E quando eu acho que tudo é meu. Tudo é meu. Tudo é meu. Egoísmo. Não sei dividir as coisas que eu tenho. Tudo é para mim. E eu brigo. Por quê? Porque é meu mesmo. Veja, esse é o caminho. E esse caminho, ele leva para a perdição. Sabe, amiguinho? Sabe, amiguinha? Muitas vezes, você vai ver que todo mundo faz isso daqui. É, parece que é mais fácil seguir o caminho errado, né? Por quê? Porque ele é largo. Porque a porta é larga. Parece que é mais fácil. Mas, cuidado. Esse caminho é uma área muito perigosa. Continuando ali o texto de Mateus 7. Agora a gente vai ver o versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem. Nesse versículo, nós estamos aprendendo sobre o caminho apertado, a porta estreita. Agora, Jesus está nos ensinando que são poucos os que entram por essa porta. Mas é o caminho certo a seguir. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse caminho? Vamos? Então, a gente precisa seguir os ensinos de Jesus. Sabe por quê? Olha o que essa plaquinha diz. Que Jesus é o único caminho. Se você quer fazer o certo, receber a salvação de Jesus e não a perdição, você precisa seguir Jesus. Ele é o único caminho. Então, siga os ensinos de Jesus. Não pegar o que não é meu. Não pegue coisas que não são suas. Lá em João 3, 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é amor. E quem ama não briga. Então, lembre-se que esse amor que nós recebemos na nossa vida, nós também precisamos levar para as outras pessoas. E briga não combina com isso. Vamos seguir pelo caminho? Nós temos que aprender a dividir o que é nosso. Obedecer os nossos pais. Perdoar quem nos ofende. E veja o que essa placa nos diz. Ela nos lembra, sabe o quê? Que para fazer tudo isso, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. E veja, é uma placa de obras. É, lembre-se que o Espírito Santo está trabalhando em mim. Está trabalhando em você. E é por isso que a gente pode andar nesse caminho. Sozinho a gente não iria conseguir. Mas o Espírito Santo nos guiando. Nesse caminho, a gente entra pela porta estreita. A porta que é Jesus. Que nos traz salvação. É isso que nós queremos. Mas por que a Tia Marata está contando essa história? Porque às vezes as crianças cristãs pensam assim. Ah, é tão difícil chegar a Jesus. Parece que o caminho da perdição é melhor. Parece que é mais fácil fazer as coisas erradas. Jesus está ensinando a respeito disso. Que parece que é mais fácil mesmo seguir o caminho errado. Entrar pela porta errada. Mas dessa porta só traz coisas ruins para você. Você não pode morar no céu entrando por essa porta. Mas fazendo o que é certo. Com a ajuda do Espírito Santo. Seguindo o caminho, os ensinos de Jesus. A gente recebe a salvação. Não é fácil mesmo, viu amiguinha? Viu amiguinha? Seguir Jesus é para quem tem coragem. É para os fortes. Dizer não para as coisas que não são legais. E assim, nós devemos andar pelo caminho estreito. Passar pela porta estreita. E assim, nós vamos receber a salvação. Que somente Jesus pode nos dar. A gente vai dar uma paradinha. Mas daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando o Bíblia e Companhia com o Mara Melnick. Estamos de volta. Bíblia e Companhia com o Mara Melnick. Estamos de volta com o nosso Bíblia e Companhia. E eu estou aqui com um jogo da velha. Com os sinais de trânsito. É, que a gente viu na nossa história. E aqui, acho que eu vou colocar essa pecinha aqui. Ganhei! O party ganhou. O party é para a gente parar de fazer as coisas que tem lá no caminho largo. Para herdar a salvação, eu tenho que parar de brigar. Muito bem! Vamos juntos fazer um joguinho como esse? Lá no laboratório. Então, eu vou ensinar a você como que brincar. Vamos lá! Laboratório de Criatividade! Laboratório de Criatividade! Hoje nós vamos aprender a fazer esse jogo da velha. E para brincar com ele, a gente vai fazer essas plaquinhas aqui. Um vai jogar com a plaquinha escrito party. Que são as coisas que estão no caminho largo, na porta larga. Coisas erradas que a gente tem que parar de fazer. E o outro vai jogar com a plaquinha siga. Que está na porta estreita. Que está no caminho estreito. Que são coisas que a gente deve seguir fazendo. Então, você brinca aí com seus amigos. Você vai colocando as pecinhas. E daí, você vê quem vai ganhar. Veja, o siga ganhou. Muito bem. Então, o siga. Quem está com a plaquinha siga. Vai ter que dizer o que você precisa seguir fazendo. Para ter a salvação. Obedecer. Não colar na prova. Seguir os ensinos de Jesus. E assim, você vai aprendendo, fixando, guardando na sua cabeça o que você aprendeu na aula. Se o party ganhar, aqui quem ganhou é o party. Se o party ganhar, o party vai ter que dizer coisas que estão no caminho largo, na porta larga. Que precisa parar de fazer. Então, pare de colar na prova. Se você quer dar a salvação, pare de dizer mentira. Quem está no caminho da salvação tem que parar de fazer as coisas erradas. Ok? Vamos lá, então. Aprender a fazer esse joguinho. Jogo da velha. Passo a passo. Para fazer esse jogo, você vai precisar de tesoura, régua, umas fitinhas de papel colorido assim, papelão, cola, as suas canetinhas e seus giz de cera. Muito bem. Então, você corta um pedaço de papelão aí. Isso aqui é uma caixa de leite, ó. E daí, você pode cortar ela desse tamanho aqui. Vou medir pra você. Ó, aqui tem 18,5 e aqui tem 17, tá? Corta aí do tamanho que você quer. Essa aqui foi esse tamanho. E daí, você vai preparar a segunda parte do tabuleiro do jogo da velha. Ó, tá muito grande essa fitinha aqui. Vou cortar um pouco. Vou deixar ela um pouquinho menor. E já passo a medida aí pra você. E quanto que ela vai ficar. Então, vou cortar todas do mesmo tamanho. Assim, ó. Legal esse jogo, né? Feito com material reciclável. E enquanto você tá brincando, você tá relembrando tudo que você aprendeu. Olha que legal. Vamos ver com quanto ficou. Ela tá com 15 centímetros, tá bom? Então, agora a gente vai colar aqui. As amarelas. Pra fazer o tabuleiro, né? As amarelas vão ficar aqui. E as rosas vão ficar aqui. Tá? Vamos passar cola aqui. Não é difícil de fazer, né? É bem facinho. Se você quiser fazer com canetinha, e ao invés de colar papel, riscar com canetinha colorida, também pode. Tá bom? Mas com papel fica mais divertido, né? Fica mais alegre. Muito bem. Vamos fazer as pecinhas agora. Você pega um outro pedaço de papel. E você vai recortar desse papel retângulos assim. Que a gente vai fazer os dois tipos de peça, tá? A primeira peça, a gente vai fazer assim, ó. Você pega o retângulo e você vai tirar um pedacinho aqui. Outro pedacinho aqui. Outro aqui. E outro aqui. Essa aqui vai ser a plaquinha pare. Ó, já tem duas plaquinhas pare aqui. Pra fazer o siga, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a pecinha e você vai arredondar os cantos assim. Ó. Corta arredondando os cantos. E daí você já vai ter a plaquinha siga. Essa daqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar um pouquinho aqui que tá meio grande. Depois que você fez a primeira, você pode fazer todas as outras no mesmo tamanho, tá bom? Ó. É só arredondar. Na verdade, esse daqui é quadrado, tá? Faz essa pecinha primeiro quadrada e depois você recorta aqui. Assim. Essa daqui é mais retângulo. Você começa com retângulo. Essa daqui você começa com o quadrado. Uma pecinha quadrada. Que fica mais fácil de fazer. Tá bom? Vai contando aí. Vai dando teu jeitinho. Vai dar certo. Agora nós vamos pintar. O siga nós vamos pintar de amarelo. Siga. Siga fazendo o quê? Contando a verdade. Siga. Não brigando. Siga. Seguindo os ensinamentos de Jesus. Siga. Siga quer dizer continue fazendo. Toda vez que você fizer, você tem certeza que você tá no caminho estreito que leva a porta estreita que dá salvação. É. Agora, mentir. Pare. Essa placa aqui é de pare. Brigar. Pare de brigar. Colar na prova. Pare. Não seguir os ensinos de Jesus. Vai na igreja, aprende um monte de coisa. Faz tudo diferente. Lê a Bíblia. A mãe e o pai. Faz o culto no lar. Mas você não segue. Faz tudo diferente. Pare. Pare. Porque quem tá nesse caminho, é um caminho que não leva a salvação. Leva a perdição. Não é sério, né? Ó, já pintamos. Agora chegou a hora da gente escrever. Então, eu vou fazer aqui primeiro a bordinha da placa. Olha que bonitinho que vai ficando. Essa bordinha. Assim. E vou escrever siga. Vou colocar ela assim. Vou escrever siga. Faz a mesma coisa com essa daqui. Essa daqui eu também vou colocar a bordinha. Com a canetinha preta. Assim. Só que essa plaquinha aqui... Eu vou escrever o quê? Pare. Isso mesmo. Pare. E pronto. Nós já temos aqui as nossas plaquinhas prontas. Né? E se você quiser fazer uma decoraçãozinha nesse tabuleiro, que nem eu fiz aqui, ó. No meu, você pode pegar uma canetinha e fazer aqui, ó. Umas voltinhas, assim. Dá pra fazer colorido. Você que decora aí o tabuleiro do seu jogo da velha. Pra ele ficar bem divertido. E você brincar e relembrar tudo que você aprendeu na lição de hoje. Então, desse lado vai ficar... Quem tá jogando com a plaquinha, siga. Deixa eu pôr daqui a sujeirinha pra lá. E desse lado vai ficar quem está brincando com as plaquinhas. Pare. Muito, muito legal. Detetives da Bíblia. Detetives da Bíblia e companhia. Vamos investigar na Bíblia. A pista que me deram hoje é que quando a gente está na escuridão, a gente precisa procurar a luz. Vejam, ficou tudo escuro. Vamos, vamos procurar a luz. Ei, achei! Onde? A luz. Vamos seguir esse caminho da luz. Pra ver aonde que vai dar. Achei! A luz! Achamos! Que legal! Achamos a identidade que diz que Jesus é a luz. A luz do mundo. A Bíblia diz que o mundo vivia nas trevas, nas trevas do pecado. Mas em João 8, 12 diz assim, falou depois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quem anda com ele, quem tem Jesus do coração, recebe o quê? A luz do mundo que leva para a vida eterna. Muito bem, detetives! Nós já colocamos aqui dentro da caixa do coração mais um aspecto da identidade de Jesus. Jesus é a luz, a luz do mundo. Quem segue Jesus não andará em trevas, é! Então, agora nós vamos para o recadinho da Mara. Recadinho da Mara! No recadinho da Mara, a gente vai ler juntos o texto de Mateus 7, 13. Pega aí sua Bíblia, abre no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, que está no Novo Testamento. O número grandão é o 7 e o pequenininho é o 13. E é sobre isso que nós aprendemos hoje, sobre os dois caminhos. Então diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E por quê? Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. O texto de hoje nós vimos na nossa história, na hora da história. E nós aprendemos sobre os dois caminhos, as duas portas. que essa porta larga, que o caminho é largo, é um caminho sinuoso, cheio de curva, que muitas vezes a gente está em área perigosa. E o melhor é a gente não entrar por esse caminho. Esse não! Entre por esse daqui! Que Jesus é o caminho da porta estreita. Ele nos amou. Por isso, Ele morreu em nosso lugar. E lembre-se, que para fazer tudo isso daqui, que tem no caminho estreito, dizer a verdade, não brigar, não se bingar. Nós podemos fazer tudo isso, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida. E por isso, nós podemos, sim, andar por esse caminho. E entrar por essa porta que nós já vimos. Que leva à salvação! Nosso programa foi lindo! Que lição importante! Na verdade, com essa lição, nós finalizamos o discipulado Kids. Hoje nós aprendemos sobre quem é Jesus. Finalizamos com chave de ouro. Continuamos andando no caminho que leva à salvação. O caminho é Jesus! Tchau! Fiquem com Deus! Até o nosso próximo encontro aqui no Bíblia e Companhia. É eu aqui, você aí, a gente na rede super aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Mua!